E hoje ocorreu uma reunião no Palácio do Planalto entre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o presidente Lula e ministros para discutir a ajuda federal ao Estado por causa das chuvas que atingiram a região nas últimas semanas. Ao todo, entre ações diretas do governo, do BNDES e do FGTS, mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais foram liberados para apoiar as pessoas atingidas e reconstruir a economia local. E amanhã, uma comitiva de ministros visita a região para ver de perto como estão sendo colocadas em prática as ações a favor da população. O que eu trago aqui ao presidente é a necessidade de nós estarmos mais do que nunca muito próximos, governo federal, governo do Estado, assim como junto a cada um dos municípios, para enfrentar isso tudo que vem pela frente. Não apenas a reconstrução do que se passou, como também estarmos juntos para enfrentar a cada momento o que vier. Granizo, chuva, ventos, por conta desse fenômeno de um super reuninho que vai recair especialmente sobre o Rio Grande do Sul, no território brasileiro, com chuvas muito intensas ao longo dos próximos meses. Nós estaremos juntos, juntos em qualquer situação, tentando fazer aquilo que for possível fazer, aquilo que tiver ao nosso alcance, aquilo que assinatas permitir e aquilo que a legislação permitir, porque também a gente não pode descumprir a legislação.